Atenção mamães, hoje eu recebo aqui no estúdio a pediatra Aline Muniz, bom dia, é um prazer recebê-la aqui doutora. Esses primeiros meses de vida dos bebês são um desafio para as mães, aquela história, está no peito, mas aí chega nos três meses, o que faz? As mães têm muitas dúvidas, especialmente as de primeira viagem, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Sim, as mães têm muitas dúvidas, eu acho que as de primeira, segunda, todas as viagens são uma viagem nova, né? E eu acho que o mais importante de tudo, eu sempre converso isso com as mães que eu acompanho, é lembrar que o importante é que a gente seja responsivo ao nosso bebê. A gente olhar o nosso bebê, saber o que aquele bebê precisa, qual é a mãe que você é, qual é a sua realidade e tentar não ser uma mãe perfeita. Então, provavelmente vai dar tudo certo. É, mãe perfeita não tem, né? O meu hoje já tem 11 anos, mas a gente sempre tem história para contar do filho, né? Aquela dúvida, saiu do peito. O que a criança, por exemplo, até os seis meses ela tem que ir? O certo é ela estar no peito, né? O leite materno, lógico, a gente sabe dessa importância, tem até campanhas educativas sobre isso. Mas e depois disso? O certo é amassar a papinha, bater no liquidificador para não ter perigo de engasgar? Muitas mães têm essa dúvida e não sabem, por exemplo, qual o primeiro alimento que eu posso dar para o meu bebê depois que ele passou dos seis meses ali, que ele está só com leite materno. Então, essa questão de qual a melhor estratégia para iniciar a introdução alimentar é uma questão muito controversa. Ninguém provou qual estratégia é mais eficiente, qual realmente vai desenvolver melhor esse bebê. Mas hoje o que a gente sabe é que amassar, liquidificar, triturar, peneirar o alimento são coisas não recomendadas. A gente perde a fibra do alimento e aí com isso o alimento fica mais pobre nutricionalmente. Além disso, a experiência sensorial do bebê, ela fica deficitária. Então, a introdução alimentar, no início do processo, ela é um processo às vezes mais sensorial de como o bebê vai sentir esse alimento, um novo sabor, textura, temperatura e um processo que precisa desenvolver autonomia. Então, o objetivo da introdução alimentar é que esse bebê se torne uma criança autônoma que coma bem, que coma sozinho. Nessa hora, as mães que estão assistindo a gente estão assim, doutora Aline, pelo amor de Deus, e se meu filho engasga, doutora? Como é que eu faço? E desespero já... Hoje eu vou dar brócolis para o Pedrinho, então eu vou já ficar com o bombeiro na linha. Esse é um desespero bem comum, e se engasgar, né? Porque quando a gente fala, não tritura, né? Não amassa muito esse alimento, mas e se engasgar. Então, para isso, é importante a gente sempre lembrar que a criança tem que estar sentada para se alimentar. Uma criança que não consegue sentar, ela provavelmente não vai conseguir estar ereta, mastigar, engolir esse alimento sem engasgar. E a gente tem que confiar na autonomia do bebê. Então, os bebês são muito capazes. Se a gente oferece o alimento num corte adequado, com a textura macia, esse alimento sempre macio, se a gente está sempre em frente, esse bebê tem menos chance de se engasgar do que aquele bebê que é alimentado com a comida muito amassada e alimentado sem que ele participe. Aquele bebê que a mãe vai colocando a colher. Estimulando a independência dele. Exatamente. Esse é um assunto que traz muitas dúvidas, né? A gente tem até já uma pergunta aqui do WhatsApp. Se você quiser mandar a sua também, pode mandar. 98222-0016. Cadê? Deixa eu ver o que mandaram para a gente. A Magali. Bom dia. Alimentação da mãe influencia nas cólicas do bebê nos primeiros três meses. Vou falar. Café, chocolate, pimenta. Refrigerante, leite. Refrigerante pode tirar da alimentação de todo mundo, tá? Gente, não precisa. Não só das mamães. Não só das mamães. Mas também não tem nenhuma evidência de que a gente retirando algum alimento da nossa dieta, da dieta materna, vai reduzir as cólicas dos bebês. Então, o que a gente recomenda é observar individualmente. Se você observa que aquele alimento causa muito desconforto no seu bebê recorrentemente, então você retira da sua alimentação e observa se há uma melhora. Mas, em geral, não tem diferença. Certo. Aquele chazinho da avó? Não. Para a mãe é excelente. As mães podem tomar bastante chazinho, exceto os que têm muita cafeína. Até sem açúcar? Até sem açúcar. Chazinho de camomila? Não. É rodoso. Leite materno exclusivo até seis meses. E depois, até um aninho? O que a criança, o que a gente pode dar para os nossos filhos? Comida de verdade. Então, o objetivo é que seja a comida que a gente come mesmo. Arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas. A comida de verdade, como a gente faz em casa mesmo. Então, eu sempre oriento que faça a comida do seu bebê como você faz a sua comida. Com alguns detalhes que a gente adiciona na nossa, que não é para adicionar na do bebê. Bacon, no início sal, excesso de óleo. Arroz, feijão de caldinho com cabutiá amassadinho e carne bem molinha. Olha que coisa boa. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui para a gente. A Hernani, o bebê sentiu dor de ouvido. O que eu faço? Ai, socorro. E muitas vezes a mãe até demora para identificar, né? Às vezes ele leva a mãozinha, mas às vezes não tem tanto sinal. Como é que a mãe sabe que o bebê está com dor de ouvido? Tem a gritalhada, né? Lógico. A dor de ouvido, ela é geralmente a culpada de tudo. Então, ou o bebê, se o bebê está desconfortável, ou é ouvido ou é dente, né? No início da vida. Socorro. Raramente é realmente dor de ouvido. Eles sempre levam a mãozinha ao ouvido quando estão irritados, com sono. Geralmente, a infecção de ouvido, a otite, causa dor muito intensa, choro muito persistente e comumente febre, a otite média. Então, normalmente, esse bebê com a mãozinha no ouvido, ele está irritado ou com sono. A mãe, geralmente, quando a gente fala, ela observa e fala, é verdade. Para as mamães que estão assistindo a gente agora e tem filhos que estão aí nascendo os dentinhos, gente, é uma fase que é de muito estresse. Para o bebê e para as mães nem se fala, porque não tem nada que faz passar a dor. O que faz, doutora, nessa fase? Colo. Infelizmente, geralmente, a resposta é colo. Mas, geralmente, alimentos e alguns mordedores durinhos, coisas durinhas que eles possam morder, porque alivia o desconforto. Chega a dar febre? Coisa gelada, também bem controverso. A gente percebe um aumento leve de temperatura na dentição, porque existe uma liberação de algumas substâncias inflamatórias, mas, geralmente, se há febre mesmo, 37,8% em diante, o ideal é avaliação médica, porque provavelmente é outra causa. Mais uma pergunta chegando para a gente aqui. Meu filho não quer mais pegar peito com três meses. O que eu faço? Tem criança que não quer. E aí? Procura ajuda. Se você deseja manter a amamentação, o ideal é procurar ajuda. Podem estar acontecendo várias coisas. Aos três meses, é muito comum que o bebê passe uma fase meio irritada. Alguns bebês fazem crise de amamentação, ele fica de mal com o peito. Eu fiz. Não quer mamar e aí, com o auxílio, a gente consegue, sim, resgatar essa amamentação. Olha só, gente, três mesinhos já quer decidir alguma coisa, né? Tem mais perguntas do nosso WhatsApp aqui, não? Bom, está chegando para a gente, mande a sua, 98222-0016. Nosso pergunte ao especialista de hoje, está falando dos cuidados com os bebês. Doutora, às vezes as mães precisam deixar essas crianças, mesmo que pequenininhas, né? Para voltar ao trabalho, os quatro, cinco meses, né? E aí, como é que essa mãe pode instruir, por exemplo, quem fica com o bebê? Se deixar com a avó, então, é uma catástrofe. E a mãe sai para o trabalho louquinha e sabe que quando voltar, já tomou chazinho de funcho, já comeu outras coisas, e aí? Eu sempre converso para trazer as avós para as consultas, para a gente formar um time mesmo, porque o objetivo é que essa família fique bem. Esse bebê, essa mãe, que todo mundo fique bem. Às vezes, a gente trazendo a avó, a gente consegue muito isso. Isso dá bastante antes de... Porque a gente deixa tudo para a última semana, né? Esse desespero. Então, um mês antes de começar a se preparar, qual vai ser o leite que vai ser oferecido, qual a forma de oferecer, especialmente se esse bebê está em aleitamento materno, uma forma que não prejudique a amamentação, que esse bebê não corra o risco de evoluir com desmame, por exemplo, por confusão de bico. E preparar isso ao longo desse mês, conversar com o pediatra, com a enfermeira do posto de saúde, com o banco de leite, que ajuda bastante nessa fase. Certo. Tem mais perguntas aí chegando para a gente pelo WhatsApp. Vamos ver dessa vez qual é a dúvida. Jaqueline, eu tenho um bebê de um ano. Posso dar multissereais com leite na mamadeira? Não. Viu a cara, doutora? Olha a expressão dela aqui. Você viu, Jaqueline? Como é que é, doutora? Não. Por quê? Essa não tem como disfarçar. Em geral, esses multissereais são adicionados de açúcar. Então, se você olhar o ingrediente, geralmente tem açúcar, maltodextrina, que no final se comporta como açúcar, farinhas. Então, são alimentos que, na verdade, eles vão favorecer a obesidade, acumulam no dentinho, favorece cárie. Não é comida de verdade. O que a gente pode trocar? Se instituir? Pelo quê? Se ela quer dar alguma coisa mais gostosa. Ela quer dar uma coisa gostosa para o bebê na mamadeira. É uma coisa gostosa que sustente. Eu sempre tento trabalhar a questão da mamadeira depois de um ano de idade, assim. A gente precisa um pouco tirar essa ideia de que a mamadeira é necessária nessa fase. Se ela quer fazer um mingauzinho, eu acho que é super interessante um mingau de aveia, por exemplo. Sem adoçar, que você pode colocar um mingau de aveia com banana, que ele vai adoçar. Um mingau de aveia com uva passa ou alguma... A tâmara também, né? Com tâmara. E aí ele vai adoçar e vai ser comida de verdade. Leite, aveia, banana. Comida de verdade. Vamos lá. Mais uma pergunta. Rosângela, o ideal são quantas refeições por dia? Posso ter pão de queijo para um bebê de nove meses? Aquela petinha, né? O nosso biscoitinho assado, que a gente é tão comum, né? A gente vê tanto bebezinho. A peta é rainha. A peta, não é? Na introdução alimentar, geralmente eu oriento que a gente caminhe para chegar em quatro refeições sólidas, mais o leite, né? O leite materno ou a fórmula, dependendo de como está cada bebê. Depois da introdução alimentar bem estabelecida, geralmente por volta de nove meses, essa introdução já está bem estabelecida, esse bebê já está comendo bem. Eu oriento que a gente pode começar com algumas receitinhas, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, o pão de queijo tende a ser um alimento muito salgado, né? O queijo já tem sal, adiciona sal. O óleo, né? E aí é um alimento que tende a ser hiperpalatável. O que são alimentos hiperpalatáveis? São aqueles alimentos que viciam, que deixam a gente com vontade de comer cada vez mais. Então, alimentos com muito carboidrato, que é o polvilho e muito sal, fazem com que a gente queira comer mais e mais. E a gente tem chance de que esse bebê fique meio viciadinho no pão de queijo. E eu fiquei, minha mãe fez isso comigo. Doutora, uma delícia conversar com a senhora sobre esse tema. Infelizmente, já acabou o nosso papo aqui. Espero que a senhora volte mais depois. Durante esse mês agora de maio, né? No mês das mães, a gente fica falando aí sobre esse tema que é tão gostoso, que é a maternidade, que são os nossos bebês. Muito obrigada, viu? Pela visita da senhora, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. E esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.